Boa tarde. Queria agradecer aqui a presença de todos. Para dizer que recebemos hoje a ministra de Assuntos Estrangeiros da União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha, Arantia Gonçalves. Trata-se da primeira visita oficial desde que assumi o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores, o que seguramente amplia para mim o significado desta visita. Visita que reflete o elevado perfil das relações bilaterais. A densa relação entre Brasil e Espanha, ela é alicerçada em valores comuns e cobre um amplo espectro temático, com destaque para os vultosos investimentos diretos da Espanha no Brasil. A conversa que tive com a ministra Arantia Gonçalves centrou-se nos desafios comuns de nossos dois países nos campos da economia e da saúde. O foco foi a busca de novos empreendimentos conjuntos e sinergias para o mundo pós-pandemia. A propósito, agradeço a presença neste encontro do ministro da Saúde, o meu colega, o meu amigo, Marcelo Queiroga. Renovamos, eu e a ministra Arantia, o compromisso de intensificar a parceria estratégica estabelecida em 2003. Para tanto, criamos hoje, como os senhores viram, a Comissão Permanente e Bilateral Brasil-Espanha, em modelo semelhante ao que temos com Portugal. A comissão servirá de fórum mais flexível, com o objetivo de identificar medidas concretas e prioritárias em benefício mútuo. Tivemos um diálogo franco e aberto, onde pudemos manifestar nossas opiniões e perspectivas sobre os principais desafios e oportunidades que se apresentam, tanto em nossas respectivas regiões, quanto no cenário internacional. Agradecemos e renovo agora a ministra Arantia Gonçalves o meu agradecimento. Agradecimento do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, pela doação de medicamentos para intubação, expressiva doação, realizada pelo governo espanhol no mês de abril último. Reiterei a intenção de trabalhar de forma coordenada com a Espanha para a distribuição tempestiva e a promoção de vacinas seguras, eficazes e acessíveis. E escutei hoje da ministra Arantia Gonçalves que a Espanha já tem três pesquisas e desenvolve estudos já bastante concretos e avançados para a produção de uma vacina própria espanhola. No âmbito da cooperação técnica, estamos avaliando novas iniciativas entre a Agência Brasileira de Cooperação e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional, para o Desenvolvimento. Transmiti o agradecimento à ministra Arantia Gonçalves pelo fundamental apoio da Espanha à acessão do Brasil à OCDE, a acessão que fortalecerá a integração do Brasil à economia global, além de aumentar a relevância e o alcance da própria OCDE. Pretendemos, é claro, aprofundar ainda mais a dimensão econômica do relacionamento. A Espanha é o segundo maior emissor de investimento direto no Brasil. Um estoque de quase 80 bilhões de dólares, que são aplicados aqui no Brasil em setores financeiros de informação, de comunicações, eletricidade e gás. Em 2020, a Espanha foi também o oitavo maior destino das exportações brasileiras. Concordamos sobre o caráter prioritário da assinatura e ratificação do acordo de associação bi-regional entre o Mercosul e a União Europeia. Sublinho que o acordo contém disciplinas modernas e abrangentes, que trarão mais dinamismo, transparência, previsibilidade e segurança jurídica ao ambiente de negócios entre os dois blocos. Trata-se de oportunidade de demonstrar a importância do livre comércio e dos blocos regionais, em lugar de especulações com objetivos protecionistas. Escutei da ministra Arante Gonçalves uma disposição bastante enfática da Espanha, do governo espanhol, em ajudar o Brasil na assinatura mais rápido possível deste acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Registro, evidentemente, com satisfação, a assinatura dos mesmorandos de entendimento sobre o estabelecimento da comissão permanente, bilateral e sobre a cooperação esportiva. Tratamos também sobre oportunidades de negócios que o PPI, Programa de Parceria de Investimentos Público e Privado do Governo Brasileiro, oferece aos investidores espanhóis e às empresas que já estão aqui, e às empresas espanholas que ainda não estão aqui, mas que virão face aos grandes ativos de infraestrutura que temos para parceria e sendo ofertados pelo Ministério da Infraestrutura e Ministério da Economia. Enfim, agradeço essa visita, feita num momento de dificuldade em todo o mundo, mas, mesmo com a pandemia, o governo espanhol venceu as dificuldades, inclusive de logística, e nos enviou aqui uma expressiva delegação. Muito obrigado, chancelera Lancha Gonçalves, por sua presença aqui. Muito obrigado a toda a delegação espanhola, ao embaixador da Espanha no Brasil. Muito obrigado, Itamaraty, por ter transformado essa visita, essa comissão mista, num êxito. Até logo. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Arantia González Laia, Ministra de Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação do Reino da Espanha. Bom, eu, primeiro de tudo, como o meu português é um pouco deficiente, não lhes vou destrozar seus ouvidos com um idioma que lhes vai molestar mais que ajudar, e vou falar, se me permitem, em espanhol. Primeiro de tudo, quero, em primeiro lugar, agradecer a grande acogida por parte do ministro Carlos França. Este é meu primeiro viaje a Brasil como ministra de Assuntos Exteriores de Espanha. Não é minha primeira visita a Brasil, este é um país do que eu me considero uma velha amiga, mas sim é o primeiro em esta capacidade e, desde logo, muito orgulhosa de ser também a primeira visita oficial que recebe o ministro França desde que tomou suas funções há escasamente um mês. Este viaje está marcado por as dificuldades que a pandemia crea, crea para a España e crea também para o Brasil, mas creemos que é nos momentos difíceis, cando os amigos se devem fazer mais visíveis, cando um descobre seus verdadeiros amigos. E a minha visita aqui quer dizer ao Brasil, ao país que é Brasil, ao povo brasileiro, que a España é um bom amigo seu. E o é, e o temos querido demonstrar, respondendo com premura a a peticão que fez o governo brasileiro à União Europeia de apoio com os seus ministros médicos para entubar, para acompanhar os enfermos de covid-19 em fase crítica. E eu agradeço muito a presença do ministro de Sanidade com nós. É uma pequena e modesta contribuição, mas sabemos o quão importante é, porque nós também temos passado por esta situação, o ter o apoio dos nossos amigos. É também o anúncio que fez o presidente do governo durante a última cumpre ibero-americana de colocar sete milhões e meio de vacunas españolas à disposição dos países latino-americanos e, por suposto, à disposição do Brasil. É também a vontade española de colaborar com o Brasil para escalar a produção de vacunas. O presidente do governo de España acabou de colocar uma proposta na mesa dos seus homólogos europeus, uma proposta em que a España sugiere flexibilizar as reglas de propriedade intelectual, escalar a produção, eliminar os obstáculos ao comercio de vacunas e de insumos para fabricar vacunas e, finalmente, propostas concretas também para acelerar a distribuição de vacunas, de maneira que todos os cidadãos e cidadãs no mundo tenham um acesso equitativo à vacuna. Esta visita tem um marcado carácter de colocar em valor a nossa relação bilateral. Em o econômico e comercial, a España é um grande inversor no Brasil. São quase 80 mil milhões de dólares, são quase 200 mil empleos directos generados por a inversão española neste país. Eu veni a dizer ao governo brasileiro que a España e as suas empresas, com quem tive ocasião de reunirme ayer, vão seguir invirtindo neste país em infraestruturas, em energia, em água, em saneamento, em ferrocarril, em todos aqueles sectores que o governo brasileiro, a nível federal e os estados brasileiros estão abriendo a competência. Vamos, com esta ocasião, a celebrar um grande foro empresarial, España-Brasil, que terá lugar na segunda parte deste ano, em que vamos buscar conectar as nossas empresas a estas novas oportunidades de negocio. Também falamos de cooperação em termos de educação e cultura. España tem oito centros cervantes neste país e temos acordado que colaboren com os esforços do governo brasileiro, não só para impulsar a língua española, mas também para impulsar juntos a língua e a cultura portuguesa. Hemos também falado e trabalhado com a cooperação em termos de indústrias da defesa, assim como a cooperação ao desenvolvimento das duas agências, a Agencia Brasileira de Cooperación ao Desarrollo e a Agencia Española de Cooperación ao Desarrollo, que vamos a trabalhar juntas em projetos bilaterais e também de triangulación em outros países. Estas relações bilaterais se vão ver fortalecidas com um acordo para criar uma Comissão Permanente Bilateral Brasil-España que mostre o estratégico da nossa relação. Hemos falado também do acordo entre a União Europeia e Mercosur. Este é um acordo prioritario para a España por três razões. Em primeiro lugar, por seu carácter estratégico. Este acordo vai permitir construir uma relação mais estratégica entre Europa e América Latina, com Mercosur a cabeça. Não é só um acordo comercial, é um acordo estratégico. Em segundo lugar, é também um acordo comercial onde se poden abrir grandes oportunidades comerciales para a indústria, para a agricultura, para a inversão em Europa e no Mercosur. Mas é também um acordo que contém o melhor capítulo em matéria de sostenibilidade de todos os que a União Europeia firmou até o momento. Porque a España, e, desde logo, quando falo por España, falo também, acho que neste capítulo, por a União Europeia, creemos que o comercio, os acordos comerciales podem também ajudarnos a promocionar e a proteger a sostenibilidade. Mas no capítulo de sostenibilidade, em seu estado atual, não é suficiente e, por isso, precisamos perfeccionar este acordo, criando uma espécie de protocolo adicional, um compromisso de Mercosur e da União Europeia, um compromisso recíproco com o Acordo de París, com o Acordo da Convenção para a Proteção da Biodiversidade, e também com compromissos em matéria de deforestação. Acho que há um deseo, uma vontade por ambas partes, por Europa e por o Mercosur, de precisar este compromisso, de profundizar a parte de sostenibilidade do Acordo União Europeia-Mercosur, nos próximos meses, de maneira que podamos avançar em um processo de aprobación deste acordo. Transmiti a Brasil o apoio claro e inequívoco de España para a rápida entrada de Brasil na OCDE, que a España apoia. E temos também passado revista a questões regionales, questões relativas a esta região, a Latinoamérica, também a questões relativas a África, assim como questões relativas a cooperação em desenvolvimento. Tudo isso, uma mostra de o sólido das relações entre Brasil e a España, e do nosso deseo de fortalecer esta relação a futuro. Novamente, ministro França, graças por sua acogida, graças aos seus equipos também por uma boa sessão de trabalho e esperando ver-lo pronto na España, se não para a celebração do Foro de Negocios em uma ocasião cercana em que podamos seguir construindo juntos. Graças novamente a todos vocês. Obrigada.